A gente vai conferir um pouco do que rolou no Conexão Transamerica White, que aconteceu no dia 28 de março, com o cantor Wilson Simoninha, trazendo toda aquela trajetória musical do seu pai, saudoso Wilson Simonal. Então fica aqui comigo no Rebobina, aproveita, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, curte a gente lá no Face e no Instagram, tá bom? E vamos ver o que rolou no Conexão Transamerica White. Beijo! E você coloca então toda essa bagagem, a gente consegue perceber nitidamente que no seu trabalho, você coloca toda essa bagagem que você fez, de todas essas fontes maravilhosas, e você consegue criar um estilo seu usando referências. Como é que é? Mas isso é algo que você estuda ou acaba criando essa relação com esses astros que você gosta? Eu acho que assim, hoje a gente teve aquela oportunidade de estar juntos, né? Um bate-papo muito legal, e eu falei uma coisa naquele bate-papo. Eu acredito muito em trabalho. Eu acho que assim, a criação é muito importante, né? A intuição, a mágica de você pensar em uma coisa e escrever uma atenção. E ela era fantástica, porque era a família para você pensar em escrever uma música. Mas, é importante trabalhar, né? Por mais simples que seja a má pensão, não é? Por mais simples que ela seja, tem uma também da minha autoria, que eu vou colocar aqui para vocês, chamada Versus Faça, ou eu já faço uma brincadeira falando que são notícias da pensão. Onde quero que a gente tenha um다를? Um, dois, três. O que é isso? 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 O que é isso?